NSE SEMINHA E... Boas pessoal, de aqui no Nightmare estamos em mais um vídeo para hoje sair o resultado de nosso 200€ Sucesso G6KIN de giveaway. Sei que muita gente estava a esperar que o oie saísse ao meio-dia mas era impossível pôr o resultado Porque o giveaway fechava ao meio-dia, todas as inscrições foram aceitas até o meio-dia de hoje Por isso o giveaway teve que sair às 6h Se eu estou a gravar este vídeo, são mais ou menos 4h da tarde Tenho que gravar o vídeo como é óbvio um bocado antes para vocês verem Pessoal, nós tivemos 35.784 entradas 201 entradas inválidas Que significa que 201 pessoas clicaram lá no botãozinho Mas não fizeram as cenas como deve ser Ou o buesco acabei para apagar Porque a gente clicava na cena mas depois não dava follow Pessoas esqueciam-se de fazer alguma ação e essas entradas ficavam inválidas Por isso, temos bue das entradas Boa sorte a todos Temos aqui 200€ em skins para fazer o giveaway Tenham muita atenção ao e-mail Se algum dos vossos amigos, não sei o que Entrou e esqueceu-se de ver aqui o vídeo Passem a mensagem aos vossos amigos Conhecem algum dos vencedores Porque as pessoas depois esquecem se tiram o e-mail Tenham muita, muita, muita atenção ao vosso e-mail Se forem os vencedores Vão logo ao vosso e-mail Que vocês tem que ser rápidos Mandam um trade link a essas cenas todas Para depois enviar-vos as coisas Ok pessoal? Por isso, aqui vamos nós 200€ em skins Vamos fazer aqui em vídeo Diretamente para vocês Em que vocês tenham certeza que vão ficar bue felizes Porque temos aqui uma entrega De 200€ em skins Que é brutal Obrigado-me por vossos grande apoio O apoio do giveaway foi fantástico Bue da gente partilhou Bue da gente apoiou E eu tipo não estava à espera de tanta receção de giveaway Foi mesmo muita, muita gente a partilhar Muita gente tipo ficou Oh my god Knight Tens 45 mil subscritores Agora tenho quase 47 Quase 48 E eu vou dar subs com isso Mas é Com aqueles subs e faço 200€ E ai youtubers tipo que não fazem isso Fiquei bue orgulhoso Por tipo vocês Tipo darem valor Que eu tipo mesmo tendo pouco Tento retribuir com vocês Isso é mesmo Pá, fantástico Por isso pessoal Vamos começar Não se esqueça de deixar o vosso mega like Para termos mais giveaway no canal E ficar muito feliz Para vocês tipo também dar aqui um bom apoio no resultado E boa sorte a todos mais uma vez Ok pessoal Por isso em primeiro lugar Estou aqui no meu segundo é caráter Que os dois é caráter e tal Para ver aqui as cenas Em primeiro lugar não se esqueçam Era uma Flipknife Damascus Steel Field Test A cerca de 75€ Por isso Draw one winner now Em 3, 2, 1 Bom sorte a todos pessoal E em primeiro lugar Vai para Ok Miguel Fidalgo Foste a entrada número 15088 Acabaste de ganhar uma Flipknife Oh maninho Está ali o e-mail dele E vou apontar aqui os e-mails Isto Isto Vou apontar aqui o e-mail neste ecrã Espera aí Espera aí Até vou apontar aqui para vocês verem Espera aí Vou mudar aqui o nome Vencedores Vou abrir isto Até vou apontar aqui Então Vencedor Primeiro lugar Primeiro lugar Vou apontar aqui tudo Para depois saber Primeiro lugar Miguel Fidalgo Fidalgo Ok Fidalgo Vou pôr aqui o e-mail dele Arroba Ok Está ali o e-mail Mano Está ali o e-mail Eu vou meter o e-mail cm miguel Ja Miguel Tá Miguel N-M-F Arroba Gmail F Arroba Gmail Ok Miguel Foste a entrada 15.088 Acabaste ganhar uma fucking faca Oh my god Foi uma boa sorte Miguel Fidal GM Miguel Eu acho que não preciso de guardar isto Vou passar para este lado Eu acho que não preciso de guardar isto Tens de estar atento ao teu e-mail Segundo lugar pessoal AWP Hyper Beast By the way Parabéns Miguel pela faca Pisse do caralho Pisse do caralho Pisse do caralho Segundo lugar AWP Hyper Beast com pouco uso Vale quase cerca de 45€ Bora lá Quem é que vai ser o vencedor? Quem é que vai ser o vencedor? Oh aí está Tomás Tomás Foi com a entrada número 600 e... O que é? 6.554 For refering André Ok? Ele tem ali Convida os teus amigos Que ganhem mais 3 entregas Eu acho que este Entrou por outro amigo Eu acho que este Teve aquela sorte de entrar por outro amigo Por isso Segundo lugar É para o Tomás 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 E está ali o e-mail também Vou apontar aqui o e-mail Porque convém Tomás Eu não vou apontar os e-mails pessoal Que isto vai ficar aqui gravado Está guardado e depois posso vos contactar mais facilmente Mas pronto Tomás Tomás Parabéns Ganhaste uma AWP Hyper Beast com pouco uso Pessoal muita atenção ao e-mail Pessoal está a ganhar muita atenção Que eu vou mandar mensagem para o e-mail Terceiro lugar Não lhes esqueçam Um AWP AWP não M4A4 Asimov testado no terreno Também vale cerca de 35 a 40 euros Vamos ver quem é que vai ser o vencedor Quem é que vai ser o vencedor Da M4 Da M4 João Castro Olha desde aqui Tens o mesmo nome que eu mano João Castro Foi a entrada número 1613 E foi e ganhou com a entrada de subscrever o canal Basicamente O Miguel Fidal ganhou ao dar follow no Twitter O Tomás Tomás ganhou por ter convidado amigos E o João Castro ganhou por ter subscrevido o canal Brutal mano Obrigado Obrigado não Parabéns João Castro Ganhaste uma fucking M4A4 Asimov Parabéns mesmo Parabéns Atenção ao e-mail novamente Vou apontar aqui Terceiro lugar Terceiro lugar Eu vou apontar sempre aqui todos os nomes Pessoal que é para depois eu mandar-vos um e-mail a vocês Só mesmo só o vosso nome João Castro João Castro Ok Quarto lugar Bora lá O quarto lugar pessoal Para quem não se recorda Era uma M4A1S Cyrax Com pouco uso Que vale mais ou menos cerca de 20€ Por isso Ora lá Boa sorte a todos E e e e e Seu a quem? Emanuel Carneiro Foi a entrada número 28 28 mil e 82 Ganhou por ter-me visitado no Facebook Deixado likezinho no Facebook No NightmareVC Parabéns Emanuel Carneiro Acabaste de ganhar uma M4A1S Cyrax Com pouco uso Brutal mano Brutal Emanuel Carneiro Parabéns mano Parabéns pela tua sorte E agora o quinto lugar pessoal Que é uma USP Star Trek Cayman Testada no terreno Que vale mais ou menos cerca de 10€ Vamos ver quem é que vai ganhar Draw 1 Winner now 1 Winner now E foi para o Tiago Miguel Duarte Rosa Parabéns mano Foste a entrada Número 17349 E ganhares por ter subscrevido o canal Brutal mesmo Brutal de sua quinto lugar Quinto lugar Vou por aqui Tiago Tiago Miguel Duarte Rosa Pessoal Depois de verem o vídeo Tenham muita atenção ao e-mail Eu irei enviar os e-mails Eu tentei enviar isto Vou enviar tipo as cenas já hoje Mas depois do vídeo sair Que é para vocês não levarem aquele spoiler Para verem no vídeo Quem ganha né Por isso depois do vídeo Que o vídeo sai às 6 né Pessoal Que ganhou Que esteja muito atento ao e-mail Que vai ser contactado Só depois das 6 a comandar o e-mail Não não Vocês pensam que vocês virão Mas é uma para dar aquela pica De vocês verem Vocês verem as cenas Depois pessoal Agora do 6º ao 10º lugar É uma Glock 18 Water Elemental Que vale cerca De 5 euros Vou por aqui 6º 6º lugar Pois agora basicamente é a mesma coisa 6º lugar 7º lugar 8º lugar 9º lugar E 10º lugar Pronto 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 Ok Já estava aqui a adiantar Isto Há devia ter feito isto Antes da cena Mas pronto Então 6º lugar Quem vai ganhar a primeira Water 7 Bora ver Bora ver Quem será que vai ganhar a primeira Water 7 Quem será que vai ganhar a primeira Water 7 Foi Jorge Pessoa Entrada número 17111 Que também ganhou por ter subscrito o canal Parabéns mano Acabaste de ganhar também uma Water Elemental Eu vou apontar aqui Jorge Jorge Pessoa Ok 7º lugar Mais uma Water Elemental com pouco uso Bora lá ver Draw 1 winner now Draw 1 winner now Quem será que ganhou? Foi o Nuno Teixeira Parabéns Nuno Teixeira Acabaste de ganhar uma Water Elemental Foste a entrada número 33.035 E digamos que ainda foi desentrada todos os dias Um dos dias entraste e ganhaste uma Water Elemental Nuno Nuno Teixeira Parabéns mano Parabéns pela tua Para ganhar uma Water Elemental 8º lugar pessoal Mais uma Water Elemental 8º lugar 8º lugar 8º lugar António Costa Entrada número 17.046 E ganhou por ter convidado amigos Brutal, brutal Parabéns mano Vou pôr aqui também António Costa António Costa Pessoal Muita atenção ao vosso e-mail Depois do vídeo sair Que eu vou mandar um e-mail para lá A pedir-vos o vosso trade link Draw 1 winner now Bora lá 8º lugar Mais uma Water Elemental Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? LAPI CSGORumble.com Parabéns mano Ganhaste por ter Por ter Basicamente por entraste todos os dias e ganhaste uma entrada extra Foi a entrada número 27.497 Vou apontar aqui LAPI LAPI CSGORumble.com Parabéns mano Parabéns mano Parabéns.com Agora 10º lugar E a última Water Elemental que eu tenho aqui Vai ser para Draw 1 winner now Draw 1 winner now Draw 1 winner now Draw 1 winner now Para Renato Silva Entrada número 33.538 E foi por ter dado retweet no Twitter Parabéns mano Parabéns Renato 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 Silva Parabéns A todos os vencedores Por ter ganho mano Este giveaway foi brutal Brutal Miguel Fidalgo Ganhou Ganhou Parabéns Parabéns É uma questão de sorte Mais uma vez Obrigado a todos A sério Obrigado a todos Por terem participado neste maravilhoso giveaway Vamos fazer para termos mais Tivemos aqui 10 pessoas que tiveram a sua sorte Uns tiveram mais que outros Mas é preferível ter alguma coisa do que não sei nada Mais uma vez Grande obrigado por terem participado Obrigado pelo fantástico apoio neste giveaway Fui Foram 200€ sesgo skins Dadas Para vocês Vou fazer para trazer mais Pelo menos todos os meses Quero ver se faço um giveaway Exito Assim deste tipo 200€ ou se calhar mais Quem sabe Vamos fazer por isso Pessoal deixem o vosso mega like Obrigado pelo vosso apoio E pá Pá Parabéns a quem ganhou Quem não ganhou Não fiquem tristes Vai haver uma próxima Por isso De aqui foi o Eretomé pessoal Vejo-vos no próximo vídeo Fiquem bem Fui 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 Fui